Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O vídeo de hoje é... Música Oh na moral, a pessoa fala assim, ai conta comigo pra tudo, ai eu chamo ela pra dar uns beijos e a pessoa não vem, oxi e ai mãe? Tô apaixonada por você, e a Júlia também, minha amiga, né Júlia? Ela acha você um gato, gostoso! Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha, por acaso eu tô comendo na sua casa? Então shi... Beijo ou tapa, pi? Caralho Beijo ou tapa? Beijinho ou tapinha? Beijo E um tapinha porque eu sou bipolar Beijo ou tapa, peixinho? Ai que susto! Mano, você acha mesmo que eu tô gostando de você? É óbvio que eu tô... Se eu acertar eu vou namorar esse ano Se eu acertar eu vou ter que me declarar pro crush agora Se eu acertar você vai ter que deixar o like nesse vídeo Se eu acertar você tá me devendo um beijo Se eu acertar você vai ter que mandar esse vídeo pro seu crush Se eu acertar vou explanar um casal da casa Se eu acertar eu vou ter que dizer a inicial do meu crush agora Pode ser Se eu acertar eu vou voltar com a minha ex Tô tentando ensinar a Ingrid a ter mais confiança Ela é muito medrosa Eu tenho muito mediatura Por favor, me segura Nunca confie nas pessoas Oi tia, boa noite Aqui é o amigo do Lucas Tem como a senhora tá liberando pra ele sair com a gente hoje? Porque hoje vai ser muito legal mesmo A gente vai curtir bastante Vamos estar tomando nosso suco de morango mesmo E sabe né? Ouvindo aquela música legal Aquela batida envolvente Mas fica tranquila Que logo logo ele estará de volta na sua casa Olha o que eu aprendi a fazer Meu Deus! Oh, a porta Que isso Cuidado Cozinha Cuidado Meu Deus! Que isso Cuidado Meu Deus Que que é isso Essa é a queda que eu tenho por você Peraí, vou falar, vou falar Você passa frio porque quer, bebê Porque eu tô louco pra te cobrir de amor Que que eu tomo Ingrid, beijo-tapa Julinha, beijo-tapa João, beijo-tapa Tá brincando João, beijo-tapa Irmão, eu vou ser diferente dos outros, tá? Lula, beijo-tapa Pietro, beijo o tapa Também tem Vivi, beijo o tapa Quem pega os caras mais gatos? Quem tira as melhores notas? Quem é a mais hiperativa? Quem tem o melhor gosto musical? Quem é a mais engraçada? Quem é a mais de boa? Quem é a mais responsável? Quem bebe mais? Quem pegou mais meninos? Quem é a mais preguiçosa? Quem é a mais extrovertida? Quem tem a mãe mais louca? Quem vai casar primeiro? Eu nunca vejo um beijo, check Abaixe um dedo para cada beijo que você já deu Eu nunca beijei alguém na escola Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Eu nunca beijei alguém que não sabia beijar Eu nunca dei beijo triplo Eu nunca beijei cinco ou mais pessoas no mesmo dia Eu nunca beijei alguém em cinco anos mais velho Alguém dois anos mais novo Eu nunca beijei alguém comprometido Alguém de quem eu me envergonho Eu nunca beijei uma pessoa famosa E por último Eu nunca beijei uma pessoa desconhecida Quem nunca, né? Boa tarde a todos Boa tarde Com licença Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Uma ótima tarde a todos Boa tarde Ai meu Deus, e agora? Já tô vendo minha dignidade indo embora Não fica bravinho Você vai casar comigo mesmo Você aí procurando a mão da sua filha E olha que eu não tô nem me escondendo Olá pessoal, tudo bem? Esse sou eu um dia assistindo o programa do aeroporto Hello my friends, this is me One week watching the program of the airport My friend, one month now I have to check the bag if I have cocaine inside the bag, ok? Federal Police, open now Tá, tira sua mão do meu cabelo Que ele foi lavar semana passada Por isso que tá imundo Eu não quero chamar suja no meu cabelo não Coisas que toda menina já fez Se tu é menina, levanta teus 10 dedos e a cada coisa que tu já tenha feito é do baixão Em vez de tirar o rímel com o demaquilante Tu puxou pra sair aqueles pedacinhos Usou o mesmo sutiã por vários dias Descascou o esmalte da unha Tirar a pelinha que fica seca dos lábios Fazer xixi no chuveiro Espremer uma espinha Usar maquiagem velha Enrolar o cabelo que caiu do banho no box No vidrinho, sabe? Dormiu de maquiagem Almoçou ou jantou em cima da cama Comeu algo que caiu no chão Tem a regra dos 3 segundos, né? Ou eram 5 segundos? Lavar só a parte de frente do cabelo pra não ter que precisar lavar o cabelo inteiro Agora coloca aqui nos comentários com quantos dedos tu ficou Já aproveita e me segue aqui no TikTok Sexta-feira à noite Queria tanto que a minha vida voltasse a ser como era antes do corona Oi, miga Hoje eu não posso não Eu tô meio ocupada Um beijo Cabelos, unhas, hidratração e unhas Cabelê Leila Leila Venha fazer suas unhas Seus cabelos E até mesmo E tratar suas madeixas de cabelo conosco Cabelê Leila Leila Tudo esterilizado Pra você não ficar mal Cabelê Leila Leila Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio Vão fazer suas unhas E cortar seus cabelos De uma forma maravilhosa Leila Cabelê Leilos O salão de Cabelê Leilo Da Cabelê Leila Leila Chega de internet por hoje, é sério Ai, ela ficou fofinha Ai, ai, tchau Roxinho de 16 Coluna de 60 Mal humor de 80 Este sou eu Você vai precisar disso E de dois coisinhas disso E uma privada com tampa, né, gente? Sem tampa não vai dar Privada Coloca aqui Ok Agora tu pega os dois Rodos de papel de renda Oi, seu pai ou sua mãe Tá em casa? Não, minha mãe Foi levar meu pai No hospital Desde ontem Mas como assim? Se ontem à noite Eu e meu esposudinho E seu pai Lá na boate Sozinho dançando É, pois é Minha mãe também viu A galera tá todo roxo Eu vi gente Levando chifre Só não conto Porque na minha vez Ninguém contou Você tem cara De que não vale nada Aí eu tô fazendo Meus cálculos aqui E cabe no meu orçamento Eu vou querer Não sei se você gosta de café Mas café que eu tenho Ainda vou te dar uns beijos Sai da cidade Eu vou morar no mar Um beijo pra vocês Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.